Olá pessoal, o Bebel pegou o primeiro peixe dele com o sapinho, vamos ver ele trabalhar o bichinho, estou chegando aí campeão, é grande o peixe que é, você sabe? Sabe não? Trabalha o bicho aí para ver, ó, tem um tamba aqui, trabalha o bichinho, ó, está tomando linha, ó, olha lá pessoal, no sapinho, o primeiro peixe do Bebel no sapinho, e ele tá bem garoto, primeiro, hein, olha aí pessoal, com medo de sapinho, olha aí pessoal, detonou o sapinho aqui, ó, vampirando, ó.